A mitologia egípcia é o acúmulo de mitos derivados do Antigo Egito, de pelo menos 5 mil anos. Frequentemente, na escrita e na arte egípcia, os mitos ocorrem principalmente em lendas e em materiais religiosos, como textos rituais, hinos, textos funerários e decorações de templos. Relatos completos do mito a partir dessas fontes são raros, pois são habitualmente descritos em breves fragmentos. A religião e a crença egípcia espalharam-se além do domínio egípcio por meio do comércio, principalmente depois de 130 a.C., quando a Rota da Seda foi inaugurada. Isso fez Alexandria o epicentro do comércio. Para outras culturas, a mitologia egípcia era o conceito de vida eterna após a morte. Se acredita que os filósofos gregos, Platão e Pitágoras, foram inspirados pela crença dos egípcios na reencarnação. Além do mais, as culturas religiosas do Egito foram amplamente adotadas pelos romanos, assim como fizeram em outras civilizações. Cheias baixas e altas ameaçaram a ordem desse ciclo, causando danos ao cultivo e aos edifícios, e espalhando a fome. O generoso Vale do Nilo era cercado por um deserto severo, que era habitado por povos que os egípcios acreditavam ser inimigos selvagens que perturbaram a ordem. Como resultado, eles acreditavam que sua área de habitação era de estabilidade, isolada do resto. Para os egípcios, a existência da humanidade era considerada apenas uma pequena parte na jornada para a eternidade. Os deuses e seres sobrenaturais coordenavam e governavam ao longo dessa viagem. A existência dos homens nessa terra fazia parte da jornada eterna. O conceito de vida após a morte para os egípcios era um tipo de mundo espelho da vida de alguém, particularmente de sua vida no Egito. Se alguém desejasse desfrutar o resto de sua jornada eterna, ele era obrigado a viver essa vida corretamente. O ambiente natural influenciou muito o mito egípcio. Anualmente, o nilo inundava a terra para renovar a riqueza do solo e promover a prosperidade da agricultura, que era essencial para a civilização do Egito. Diariamente, o sol nascia e se punha para abençoar a terra com luz e zelar pelas atividades da humanidade. Assim, na visão dos egípcios, a água e o sol eram considerados os emblemas da vida. Eles também viam o tempo como uma cadeia de ciclos naturais. Como resultado disso, o panteão egípcio se tornou extremamente complexo e um dos mais diversificados, possuindo mais de 4 mil deuses e variações. Em meio a tantos, alguns se destacaram por sua influência na vida dos antigos egípcios, seja na guerra, no dia a dia ou em rituais sagrados. Ísis é a filha mais velha de Gebe e Nute. Ela é irmã e esposa de Osíris, de quem gerou Horus. Ela foi retratada como uma bela mulher vestida com cocar, que tinha um disco solar entre o chifre de uma vaca ou o símbolo hieroglífico do trono. Ela também é descrita como um escorpião, uma vaca ou um pássaro. Seus símbolos são um pardal ou abutre. Ísis é mencionada com um imenso poder. Nem mesmo Osíris ou Há podem igualar suas habilidades. Ela é a deusa da magia, mas sua destreza é de fato diversa. Ísis é também a deusa da proteção, a patrona da natureza, dos mortos e das crianças. Ela era amada e adorada por todas as camadas sociais. Ísis tinha uma ligação muito próxima com os reis e a realeza. Inicialmente era uma deusa obscura, sem templos consagrados a ela. Ela ficou famosa durante o avanço das primeiras dinastias egípcias. E dessa forma, ao longo dos tempos, se tornou uma das principais deusas do antigo Egito. O culto a Ísis se estendeu por domínios tão distantes quanto o mundo greco-romano. Oros é o deus egípcio do sol. Ele também foi descrito como deus da guerra e da caça. Oros é o filho póstumo de Osíris e Ísis. Descrito como o falcão, Oros tinha um olho direito que era definido como sol, ou sol da manhã, que simbolizava poder. Seu olho direito era a lua, ou estrela da tarde, simbolizando o poder de cura. Para muitos, era considerado o deus dos céus. Oros. Após o seu nascimento, Oros foi perseguido implacavelmente pelo assassino de seu pai, Sete. Sua mãe, Ísis, trabalhou incansavelmente para mantê-lo fora de perigo. Assim que atingiu uma idade capaz, ele decidiu vingar o assassino de seu pai e reivindicar o trono. Os dois travaram batalhas intermináveis desde a primeira dinastia em diante. Sua rivalidade se perpetuou por quase um século e foi concluída com o triunfo de Oros e a fusão do Alto e do Baixo Egito. Sete era visto como o deus do Baixo Egito e Oros o deus do Alto Egito. Osíris era filho de Gebinute. Ele era o governante da vida após a morte, dos mortos e do submundo. Inicialmente, porém, ele era o deus da terra. Ele era o marido de Ísis. Em suas representações, Osíris é uma múmia, com as mãos cruzadas sobre o peito. Em uma mão ele segura um mangual e na outra ele possui um cajado. Ele usa a coroa posterior, que consiste em duas pernas de avestruz. A coroa faz referência ao Alto Egito. Um ritual anual para comemorar sua morte e renascimento era realizado. Nessas festas, procissões, sacrifícios e ritos noturnos eram feitos. Ele não era apenas considerado o deus que governava os mortos, mas também um deus com o poder de conceder vida do submundo, de gerar vegetação e inundar o rio Nilo. Sete é o deus da guerra e do caos. Sete também é o irmão invejoso de Osíris, que ele matou para se tornar o rei do Egito. Ele é representado como um corpo canino, com orelhas de pontas quadradas e uma cauda bifurcada. Sete, para muitos egípcios, era o verdadeiro senhor do mal e era muito temido por onde quer que seu nome fosse mencionado. Ha é o deus primitivo do sol e uma forma de Atum, o deus primordial que deu origem a tudo. É considerado por muitos o senhor dos deuses. O seu reinado se estendia por toda parte. Ele era o governante da terra, do sol e do submundo. O seu símbolo era o falcão. Mesmo sendo o deus egípcio mais poderoso, frequentemente desconfiava de que outros deuses pudessem derrubá-lo. Sua paranoia chegou a ponto de proibir Nuti de dar à luz, porque temia que seus filhos pudessem usurpar seu trono no futuro. No entanto, seu plano falhou e Nuti deu à luz a deuses e deusas importantes, entre os quais estava Isis, sua futura esposa. De acordo com os antigos seguidores do culto do deus solar, Ha é visto como o deus que criou o mundo e suas lágrimas criaram os homens. Dele surgiram diversos outros deuses. A maioria era um resultado de sua vingança e proteção contra a humanidade. Sekhmet era o olho de Ha. Bastê, o gato de Ha. E Ator, o olho de Ha. Muitos deuses se fundiram com Ha, entre eles Atom e Amon. Anubis, o deus da morte, governante do submundo e dos funerais. Ele era o responsável de mumificar o cadáver dos mortos e proteger os túmulos. Anubis era o filho de sete néftes, a quem nunca foi dito o segredo de sua paternidade. Anubis também era filho adotivo de Isis e Osíris. No entanto, existem fontes que postulam Ha e Bastê como os pais de Anubis. Um chacal ou um homem com cabeça de chacal costumava ser a representação de Anubis. Sua arte de embalsamar foi praticada pela primeira vez no corpo de Osíris e com isso é reconhecido como o inventor do ofício. Bastê é a deusa do amor, da proteção e dos gatos. Ela era filha de Isis e Ra. Antes da união das duas culturas do Egito, Bastê era a deusa da Guerra do Baixo Egito. Sua contraparte no lado oposto do Egito era Sekhmet, que era a deusa leoa e guerreira do Alto Egito. Embora muitos deuses tenham se fundido após a união do Baixo e Alto Egito, essas deusas não seguiram o exemplo. Bastê se transformou de uma leoa guerreira em uma deusa guardiã durante a vigésima segunda dinastia. Bastê não era apenas filha de Ra, mas também seu instrumento experimental de vingança. Foi ela quem decapitou o deus do caos, Apófis. Como outros mitos da criação, o egípcio é complexo e possui várias versões de como o mundo foi feito. Tudo começou com a primeira agitação do deus supremo nas águas primitivas. O mito da criação é recontado nas sagradas escrituras hieroglíficas encontradas em pirâmides, templos, tumbas e folhas de papiro. Esses escritos descrevem como a terra foi criada do caos pelo deus Atom. A terra era vista como uma paisagem sagrada, um reflexo do mundo do céu onde os deuses residiam. A criação do universo ocorreu durante um longo período de tempo, quando os deuses viveram na terra e estabeleceram reinos com base nos princípios da justiça. Quando os deuses deixaram a terra para residir no mundo do céu, os faraós herdaram o direito de governar. O livro dos mortos, datado do segundo período intermediário, descreve como o mundo foi criado por Atom, o deus de Heliópolis, o centro do culto ao deus Sol no Baixo Egito. No início, o mundo parecia uma extensão infinita de águas escuras e sem direção, chamada Num. Atom se criou a partir de Num, pronunciando seu próprio nome. Como criador dos deuses e humanos, ele foi responsável por trazer ordem aos céus e à terra. De acordo com os textos das pirâmides escritos nas paredes, o deus criador emergiu da escuridão caótica de Num como um pássaro mítico. Ele voou para Heliópolis, numa cidade antiga perto do Cairo, onde ao amanhecer ele pousou na Bemben, uma colina que representava o raio do sol. Depois de formar um ninho de ramos aromáticos e especiarias, ele foi consumido no fogo e milagrosamente voltou à vida. No topo dessa colina, Atom se transformou em Ra, observou o vazio e percebeu sua solidão. Ele acasalou com a sua sombra para produzir dois descendentes, Tefnut, a deusa da umidade que Ra vomitou, e Shu, deus do ar que Ra cuspiu. Os princípios da ordem foram emitidos por Tefnut e os princípios da vida foram dados por Shu. Depois que nasceram, os irmãos começaram a criar o mundo, deixando o pai no Bemben. Depois de um tempo, Ra foi dominado pela ansiedade, pois seus filhos demoravam muito para voltar. Ele tirou seu próprio olho e mandou procurá-los. Para seu alívio, Shu e Tefnut voltaram depois de algum tempo com seu único olho. Ra, grato pelo retorno de seus filhos, derramou lágrimas de felicidade. Suas lágrimas choveram sobre o solo escuro e fértil de Bemben, produzindo homens e mulheres. Esses seres primitivos não tinham lugar para morar. No entanto, Tefnut e Shu, assim, acasalaram e geraram a deusa Nut, que era o céu, e o deus Geb, que era a terra. Os irmãos Geb e Nut tornaram-se amantes e inseparáveis um do outro. Incapaz de aceitar seu comportamento, Ra levou Nut para o mais longe possível de Geb. Ambos os amantes tinham uma visão clara um do outro. No entanto, eles eram incapazes de se tocar. Já grávida de Geb, Nut deu à luz a Sete, Osíris, Ísis e Néftes. Essa nova geração completou Eneade, o grupo dos noves deuses primordiais, que começou com Atom, o deus criador. Em outra versão da história da criação, a cidade de Hermópolis, no Oriente Médio, substituiu a Eneade por um grupo de oito deuses chamadas de Ogdode. Consistia em quatro pares de deuses e deusas simbolizando diferentes aspectos do caos que existia antes da criação. As deusas foram retratadas como cobras e os deuses como sapos. Seus nomes eram Num e Naunete, Amun e Amalnete, É e Auete e Queque e Calquete. Quando Rá envelheceu, os deuses tentaram tirar vantagem de sua condição. Até os humanos conspiraram contra ele, o que os levou à sua desgraça. Em reação à rebelião, Rá enviou seu olho para massacrar os rebeldes. O olho se transformou na furiosa e vingativa deusa Sekhmet. Depois de punir seus inimigos, ela se transformou na deusa Ator. Com dor e cansado desses problemas, Rá se retirou do mundo. Assumindo a forma de Ator, ele montou em Nut, quando os elevou aos céus. Os outros deuses agarraram-se à barriga de Ator e tornaram-se as estrelas. Em seguida, Tof, o deus da lua, recebeu um feitiço para proteger os humanos do perigo quando o sol desaparecesse abaixo da terra. A partir daquele momento, os humanos foram separados dos deuses, como a terra foi separada dos céus. Agora, Rá vivia nos céus, onde a ordem era estabelecida. Todas as manhãs, ele renascia no leste e viajava pelo céu em um barco chamado de o Barco dos Milhões de Anos, acompanhado por vários deuses que atuavam como sua tripulação. Seu principal inimigo, Apófis, a serpente que vivia no Nilo e nas águas de Num, tentava obstruir a passagem diária da luz solar. Mas o deus do sol o impedia, e foi sendo assim durante eras. Dessa forma, para os antigos egípcios, toda vez que a escuridão chegava na terra pela noite, era Apófis tentando dominar o mundo com sua escuridão. E toda vez que o sol se punha pela manhã, era Rá, que mais uma vez vencia a serpente e devolvia a luz ao mundo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico. E se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!